Como é que você tá sentindo? Jogou meio no sacrifício contra o Dragantino, tornozeiro, né? Vem esse tornozeiro lá atrás, quando você chegou ao Botafogo. Tá bem? Tá zerado? Tá pronto? Olha o caralho, perdem-se. Zerado eu não tenho não, ainda sentou dores, mas faz parte, né? A gente, atleta, a gente tá acostumado a conviver com dor, né? E como você falou bem, eu joguei bastante dor, hoje tá um pouco melhor, mas ainda sinto um pouco de dor, mas não vai impedir de treinar e de jogar no final de semana, não. Mesmo jogando com dor, né? Mesmo jogando com dor, né? Qual que é a sensação de fazer o primeiro gol aí vestido a camisa 10? Tô muito feliz, trabalhei muito pra isso, né? Pra quando a oportunidade aparecesse eu pudesse aproveitar. Graças a Deus foi uma grande partida, não só minha, como de toda a equipe. Isso ajuda bastante pra que a gente possa criar oportunidade de gols. E fico feliz em fazer o primeiro e pretendo ajudar mais o Botafogo. Tchô, boa tarde. Tchô, boa tarde. Quanto é importante manter essa boa campanha e o Botafogo continuar crescendo pra que nos momentos mais importantes da competição, que são os mata-matas que garantem a vaga pra Série B, e o Botafogo ter de encorpar a gente com o melhor possível pra esses jogos? Olha, a gente tem que estar focado o máximo possível, né? Tá chegando já a reta final do campeonato, já estamos no segundo turno. É hora de crescer mais ainda no campeonato. Por isso que é importante as sequências de vitórias, pra gente chegar confiante no mata-mata. Como você disse, é a parte mais importante do campeonato, né? Não adianta você fazer um bom campeonato e chegar no mata-mata. São os jogos mais importantes se você não passar. E a gente tem que buscar, assim, as vitórias nesse segundo turno, nessas oito partidas que faltam pra nós, que a gente possa chegar confiante nesse mata-mata e poder conquistar aí o maior objetivo nosso, que é poder ganhar o acesso com a Série B do Fortaleiro Brasileiro. Tio, é muito recente ainda, então a gente fica fazendo analogia, né? E entrarem certos paralelos. Daqui a pouco vai acabar tudo isso, mas por enquanto é impossível. O time perdeu bastante no mesmo de entrosamento com a saída dos três atletas e tá se reencontrando novamente de uma forma rápida e surpreendente até, com a entrada da sua e dos outros dois companheiros de trabalho. Mudou um pouquinho só a forma de jogar, mas o Botafogo não sentiu tanto a perda dos jogadores que vocês conseguiram compensar dentro de campo. O que é que vocês fizeram, o que é que vocês compensaram entre si ou pactuaram pra não deixar o nível daquilo que tava sendo feito cair? O Botafogo tem um excelente elenco, né? A gente não tem só onze atletas que entram em campo, mas a gente tem um grupo todo forte. Qualquer atleta que sair tem outro pra entrar e manter o mesmo nível. E a gente, acredito eu também que não mudou o jeito de jogar, a mesma formação tática e até jogadores de características semelhantes. E como entrou eu, como entrou o Caio, tem outros também que podem entrar e que podem manter o mesmo nível. Então, isso é bom com o Botafogo, né? Tem um grupo, um elenco muito forte. Bom, você tava falando sobre a importância, né, de manter uma boa companhia. Então, foram dois jogos, duas vitórias. E o torcedor, ele pode manter, assim, isso pode levantar a esperança do torcedor pras próximas partidas que eles desempenham do time? Sim, a gente vende três vitórias seguidas, né, conseguir isso. Qualquer competição é muito difícil. Na Série C também é muito difícil. Então, a gente conta, assim, pro nosso torcedor. Até aproveitar pra convidar o torcedor a estar presente aí no sábado. Pra empurrar a gente, pra gente conseguir uma quarta vitória seguida. Que, né, acredito que outro time vai, dificilmente vai conseguir isso no campeonato. E que vai deixar a gente bem próximo do nosso primeiro objetivo. Tio, você é um jogador muito experiente, um cara muito rodado. E esse grupo do Botafogo é formado, em sua maioria, por jogadores que tem, até os mais novos, já tem grande rodagem. Quanto tem um elenco que conhece, principalmente a divisão, você já é um cara que subiu da Série C pra Série B e outros, tem outros tipos de acesso dentro da sua carreira. Quanto isso é importante pra formar um time com DNA de time que pode ser campeão e eventualmente aí brindar com a Série B? Acho que é importante ter uma mescla também de jogadores experientes com a juventude. Principalmente nessa competição, né, o Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato muito brigado, né, muito disputado. E que provavelmente a gente deva, né, se Deus quiser a gente classificando, a gente pega um time de massa, de torcida, porque no Nordeste a maioria dos times é assim. E a experiência nesse momento conta muito, né, pro jogador não sentir o jogo, conseguir desempenhar o melhor dele. Então eu vejo que é uma mescla sempre importante. Jogadores experientes, já vividos, que já passou por situações semelhantes, pra que possa passar isso pros mais jovens e a gente possa atingir o maior nível possível de cada um. Então, ainda voltando um pouquinho pro jogo de Bragantino Paulista, o lance que você sofreu a penalidade máxima, um lance ali que foge um pouco as suas características. O jogador é habilidoso, faz os lançamentos, na bola ali com a disputa com o Zé Guilherme do Bragantino, você tinha perdido, mas foi lá, brigou, disputou. De onde veio essa força também pra conseguir o pênalti no teu momento? Depois ali sim, você fez uma jogada bonita, passou pelo jogador e sofreu o pênalti. É o que o jogo pedia, né, um jogo mais brigado, um jogo mais disputado. O time do Bragantino é um time muito forte fisicamente, um time que procura sempre o contato e a gente entrou preparado pra isso. e o Soléu já tinha passado isso pra gente, que teria que ser brigado, se a gente conseguisse impor a nossa força física também, que na técnica a gente ia sobressair. Foi o que aconteceu, né, quando a gente consegue igualar na vontade com os outros adversários, a nossa técnica, ela vai sobressair. Pra encerrar a minha parte, vocês têm agora, depois do jogo contra o Luberdense, uma sequência de duas partidas fora de casa. a importância dessa quarta vitória consecutiva que você passou marca-texto e realmente é importante, ela ganha um valor e uma importância ainda maior por saber que vai sair duas partidas? Sim, claro. Jogar fora de casa é sempre difícil, né, e a gente fazendo nosso papel de casa, nosso dever de casa, a gente aproxima cada vez mais nosso objetivo. Se a gente conseguir essa quarta vitória, a gente cria uma gordura ali, pro restante dos jogos. A gente sabe da importância, são oito jogos, quatro em casa e quatro fora. A gente sempre vai pra qualquer partida pra vencer, independente se é em casa ou se é fora, mas a gente sabe sim que dentro dos nossos domínios nós temos que tomar a iniciativa do jogo, temos que propor o jogo e temos que buscar a vitória sempre. Bom, pensando no desempenho aí do Botafogo, 21 pontos, você acha que os próximos jogos, os adversários já vão estar mais avisados do desempenho de vocês, já mais cientes do desempenho do time, vai ser um pouquinho mais difícil? Eu acredito que sim, né, não só pra eles, mas também a gente estuda os nossos adversários, né, hoje em dia isso é tudo mais fácil, né, tudo mais fácil de conseguir os materiais dos outros times, e assim como a gente estuda os nossos adversários, a gente sabe também que eles estudam a nossa equipe, por isso que a gente tem que estar focado, buscando sempre o nosso melhor, pra que a gente possa cada jogo melhorar um pouco mais e sempre estar buscando a vitória. João, pegando um pouquinho do que ela falou, é, embalar essa quarta vitória, você mesmo falou que poucos times vão conseguir ter isso dentro do campeonato, é dar um recado pros outros adversários que o Botafogo não tá de brincadeira que o Botafogo de fato tá nesse campeonato pra ganhar? Sempre foi, né, desde o início, né, o Botafogo pela estrutura que tem, pelo nome que tem, pela camisa que tem, ele entra no campeonato pra ser um dos que sobe, né, e a gente tem provado isso durante a competição, que a gente quer isso, e sabemos que ainda não conseguimos nada, né, temos sim uma campanha muito boa, mas ainda falta oito jogos. Falta o principal que é o mata-mata, se assim a gente conseguir chegar lá. Eu creio que estamos no caminho certo, né, com os dois pés no chão, focado no nosso trabalho, cada semana melhorando um pouco mais, pra que a gente possa provar esse jogo a jogo, né, eu acho que o futebol tem que ser ganhado dentro do campo, e a gente tem que entrar sim, aprovar que a gente tem esse objetivo de subir e que vamos fazer por onde. Tchô, no jogo contra o Bragantino, você pegou a bola, foi lá e cobrou a penalidade máxima, como que é pra você também assumir essa responsabilidade, como camisa da ex do Botafogo, a gente vê aí, por exemplo, na Copa do Mundo, grandes jogadores errando, penalidades máximas no jogo contra o Bragantino ali, no lance que talvez se errasse o Pernas de Botafogo, poderia ser surpreendido e também perder o jogo. Qual que é assumir também essa condição, dependendo dessa situação de marcar o gol de pênalti no jogo decisivo? Olha, por todos os clubes que eu passei, eu sempre fui o batedor principal, se não o batedor principal, um dos batedores. Toda minha carreira eu treinei muito isso, pênalti, bola parar, mas só o pênalti como falta também. E eu acho que o cara tem que estar confiante, né, ele tem que treinar e fazer aquilo que ele treina. E toda vez que eu tenho a oportunidade de treinar pênalti, falta, eu tenho treinado e treinado bem. Então eu não estava confiante para bater, eu era o batedor oficial do time naquele jogo. E a gente não pensa, ah, se perder, a gente tem que ter um pensamento positivo. Vou lá, vou bater do jeito que eu treinei e vou fazer o gol. E graças a Deus eu fui feliz em conseguir fazer o gol. Antes do jogo contra o Bratinho também, eu percebi que você cobrando muitas faltas. Você, alguns dias antes, tinha sentido muitas dores na perna. Como que também chegaram nessa situação, correndo risco aí próximo do jogo, numa cobrança de faltas, já estava com um problema de contusão no lance aí, você poderia também ficar de fora do jogo. Esse é um momento também que o Tio está se doando com a camisa do Botafogo mesmo, nos treinamentos? Eu sempre fui assim, né? Não é qualquer dor que consegue me tirar do treino, do jogo. Eu sempre fui no meu limite, né? Desde sempre, o Botafogo não vai ser diferente. Enquanto eu tiver condições de ajudar a equipe, eu vou estar treinando sim, vou estar indo para o jogo. E apesar das dores, como você observou, treinei durante a semana toda e o jogo aconteceu. Talvez se eu não treinasse mesmo com um pouco de dor, talvez a situação do jogo me pegava um pouco despreparado. Mas eu tenho que me preparar durante a semana para que nada no jogo venha me pegar desprevenido. Bom, a minha última pergunta é sobre as novas contratações. Dois volantes, um meia. É concorrência para a posição, mas vem para somar? Claro. Quanto mais jogadores de qualidade que chegar, melhor para a gente, né? Um campeonato que, como eu falei no começo, não é só de 11 atletas ou 13, mas sim de todo o elenco. Já joguei com alguns que chegaram, sei da qualidade, com certeza vai ajudar o Botafogo. Tchau!